E galera, se liga só no que eu estou aqui, Giotto Supermina e Acrilex Supermina. E aí galera, qual lápis de cor é melhor? O lápis de cor caro ou o lápis de cor barato? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje galera. Bora ver então? Bora lá! Hoje eu queria perguntar pra você qual o nível de desenho que você acha que você está ou o nível de desenho que você queria chegar. E olha só esse Goku aí, um nível bem bacana, não é? E se eu falar pra você que dá pra melhorar um pouquinho, e aí? Melhorou, não melhorou? E ainda dá galera, pra melhorar. Olha só esse Goku que eu fiz recentemente. Bacana demais, não é? E hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método. Um método que está fazendo diversas pessoas aprenderem a desenhar e pessoas que já sabem desenhar evoluírem ainda mais. Então galera, esse método é muito simples e fácil. Vai fazer você aprender e evoluir de um jeito muito rápido. E se você realmente quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos ou até mesmo criar o seu próprio personagem, essa é a sua oportunidade. Vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e conhecer um pouco mais. O curso é 100% online. Mais de 35 vídeo-aulas, acessam o Vitaliço. E se você achar que não evoluiu, que esse curso não foi pra você, a gente devolve o seu dinheiro. Então, não perde a sua oportunidade. E fala galera, de boa com vocês? Seja bem-vindo ao canal de azar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Breno. E hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, com um versus. Isso mesmo galera. Caro versus barato. É, eu queria fazer esse versus há tempo. Esse lápis de cor aqui do Supermina do Acrilex. Estava aqui há muito tempo, estava me olhando. Cara, faz esse versus com o Giotto, faz. Então, eu estou aqui galera, pra fazer esse versus aqui. Giotto Supermina versus Acrilex Supermina também. Os dois Supermina galera. Então, caro versus barato. E aí galera, qual desses dois é melhor? Qual desses dois vai valer mais a pena? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, eu queria falar pra vocês que esse vídeo aqui é uma collab. Uma parceria com um grande amigo meu, o João da Arte. Isso mesmo galera, eu conheço ele há tempo. E ele também me conhece há bastante tempo. E essa collab era pra rolar faz tempo, galera. Era pra rolar desde o ano passado. Mas a gente só foi enrolando, foi enrolando. E finalmente saiu. Eu vou estar aqui desenhando o Midori. E ele vai estar desenhando o Bakugou galera. É, é isso mesmo. Então, eu vou pedir pra vocês humildemente passarem lá no canal dele. Daqui a pouquinho galera. Vou deixar o link aqui na descrição. Pois o desenho que ele tá fazendo é fantástico demais. Na boa mesmo galera. Passa lá no canal dele e comenta assim. Vim pelo Dias, já é? E se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito. Que isso, pô. Se inscreve no canal. Vambora, arruma 50k de inscritos. A gente tá quase chegando. Falta um pouquinho. Então, eu conto com vocês. Na boa mesmo. Muito obrigado de coração. E vambora pro vídeo que é isso que vocês querem ver. Bora lá. E pra gente começar aqui galera. Eu queria fazer a apresentação pra vocês dos materiais. Então, eu vou começar aqui pelo Giotto galera. Olha só como que é a caixa do Giotto pra quem ainda não conhece, né? É uma caixa bem simples, porém bem trabalhada galera. Olha só como que é essa caixa. O material da caixa galera. Não é aquele papelão que rasga a tua, não. Pelo contrário. É um papelão bem resistente. Cara, eu curti demais. E olha só galera. O design dessa caixinha aqui. Eu curto pra caramba. É, galera. Meus lápis já estão quase acabando alguns aí. Eu sei disso. Eu tô usando muitos de outros. Já usei no caso, né? E olha só como que é o lápis em si, né galera. Vou mostrar pra vocês no detalhe. Pra mostrar pra vocês, né galera. Que o Giotto é um lápis caro. Entre aspas, né galera. É um lápis caro, mas olha só a qualidade do material. Cara, na boa mesmo. É um material de excelente qualidade, cara. Olha só esse lápis de cor galera. Bem trabalhado. Bem feito, cara. Então, conta muito sim, tá? Não é só apenas a qualidade em si. De como ele se sai na coloração do papel. Mas também o material dele. O corpo do lápis, né. Olha só galera. Como que é. Bem trabalhado demais. Ele tem numeração e também tem nome das cores, galera. Então, isso é fundamental também. Mas se eu não me engano, acho que não tá em português o nome das cores. E é Supermina, né galera. Que não é nem novidade pra ninguém isso daí. Então, galera. Ele, se eu não me engano, acho que é 3,8. A Supermina desse lápis de cor aqui. Agora, vamos falar aqui um pouco, galera. Do Acrylex Supermina. Isso mesmo, galera. Ele também é Supermina. Olha só, galera. Ele é 4 milímetros. Ele é até um pouco mais do que o Giotto Supermina. O Giotto Supermina é 3,8 milímetros. Então, galera. Esse daqui é mais ainda do que o Giotto. E olha só, galera, como que são os lápis. Normais, galera. Na boa. Não tem nada de especial. Bem simples mesmo. E a caixinha também, galera. É uma caixinha bem simples. Mas não é um materialzinho, aquele que rasga à toa, não. É uma caixa bem resistente. E olha só como que é o lápis, galera. Não tem nem nome de cor, nem numeração. É um lápis muito simples. Só tem aqui mesmo, ó. O Acrylex aqui. Então, galera. É bem simples mesmo. Um lápis de cor barato, né, galera. E tem um detalhe. Ele é, galera, normal em comparação ao Giotto Supermina. Ou seja, só a mina dele mesmo que é grossa. Mas o lápis é normal. Cabe em qualquer apontador. Já o Giotto Supermina não cabe. Então, isso já é um ponto aí, ó. Negativo, tá? Na minha opinião, é claro, né, galera. O Acrylex cabe em qualquer apontador. Isso é bem tranquilo. Dá pra apontar de boa os lápis. Olha só, galera. São todos os lápis desse mesmo formato aí, galera. Não tem muita novidade. Não tem muita exclusividade. É um lápis bem simples e barato, né, galera. E essas são as apresentações dos materiais que eu queria fazer pra vocês antes mesmo da gente começar a colorir, né, galera. Pra poder vocês verem como que é o material em si. Isso é fundamental também. Isso conta demais pra poder fazer uma comparação entre os materiais. Ainda mais caro versus barato. Então, vambora começar a colorir aqui, galera. Já vou começar com os Giotto Supermina. Já utilizei esse lápis em diversos outros desenhos. Já estou enjoado de usar isso aqui. Já até fiz outras comparações, se vocês quiserem ver. Vou deixar aqui no card. Tem um review completo também desse material aqui, que na minha opinião é fantástico demais. É claro, tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos também, que eu vou citar todos aqui. Começando pelos pontos positivos do Giotto, cara. Que um dos mais fortes aqui, se não me engano, galera, é esse. Que é a pigmentação. É muito boa, cara. E deixa uma coloração muito viva. Muito chamativa. Galera, que se eu olho, assim, aquela cor muito viva. Que chama muita atenção, cara. Na boa. Isso é muito bom no lápis de correr. Eu curto demais. E ele também é muito macio. Muito confortável de você colorir com ele, cara. Na boa mesmo. É muito sutil. E você vai colorindo que você nem vê, cara. Então, isso é fundamental também. A maciez do lápis. Isso ajuda demais. E também, galera. O outro ponto positivo também é a madeira dele. É muito boa de apontar. Eu não tenho nenhuma dificuldade pra poder apontar. É claro. Você precisa ter um apontador específico. Pois ele não aponta em um apontador normal. Então, isso aí já é um ponto negativo, né, galera. Mas, fica aí, tipo assim, meio termo, tá? E olha só, galera. A tonalidade que vai ficando esse azul aí da roupa aí do Midoriya, cara. Na boa. É muito vivo. É muito chamativo, cara. E a cobertura dele também é muito boa. Ele cobre muito bem, cara. Ele deixa aí, tampa todos os poros do papel. Aqueles pontinhos brancos. Então, ele cobre bem demais. Ele mistura até que bem. Ele deixa um pouquinho ali a desejar no quesito de mistura de cores, tá, galera? Ele não deixa aquela pintura uniforme, bem lisinha. Aquele degradê bem sinistro. Não, cara. Ele deixa um pouquinho a desejar ali, mas mistura super bem sim. Se você tiver calma, paciência, você consegue misturar de boa, tá? Aí, no cabelo. Agora que eu pude perceber que ele não mistura tão bem assim, tá, galera? E no cabelo, eu pude ver isso, cara. Não misturou muito bem. Eu não curti muito bem a mistura aí de cores dos tons de verdes aí das de outro. Cara, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Mas, enfim, faz parte, né, galera? O resto das cores é super top, galera. Na boa mesmo. Agora, vamos falar aqui um pouco dos pontos negativos desse lápis de cor aqui. Que um dos principais que me deixa mais chateado é que o Jouto esfarela demais, galera. Você vai colorindo, ele vai esfarelando demais. Então, isso acaba manchando um pouco o desenho. Eu percebi isso na metade do desenho que eu estava fazendo. E até coloquei a folha pra não manchar. Mas já tinha manchado tudo aí, praticamente, o desenho. Depois eu passei a boate e consegui tirar. Mas é bem chato, galera. E outro ponto negativo também, galera, é que ele é super mina. Então, a mina vai embora, galera. Eu tenho que toda hora ficar apontando. Senão, você não consegue fazer os detalhezinhos. Então, galera, tem que ficar apontando. E isso também é um ponto negativo. E outro ponto negativo bem comum aí do Jouto é que ele não dá pra apontar em apontadores normais. Você tem que ter um especial pra ele. E agora, galera, vamos falar aqui do Acrylex Supermina. Essa daqui é a minha primeira experiência com esses lápis de cores aqui. Eu já até tinha usado o lápis de cor branco e o preto dele. Pois eu estava precisando pra fazer cabelo e tudo mais. Então, eu peguei. Mas não tinha utilizado pra poder fazer mistura de cores. Colorir igual eu estou fazendo aqui, galera. De início, eu achei que o Jouto ia humilhar esse lápis de cor aqui na boa. Eu achei assim, cara, o Jouto vai humilhar esse lápis de cor aqui. Eu acho que eu vou nem fazer com isso. Vou pegar outro lápis de cor, mas depois não. Vou fazer assim mesmo. E, cara, quando eu fiz essa coloração de pele, eu fiquei assim, meu amigo. Ficou top pra caramba. Eu acho que vai dar trabalho pro Jouto. Não vai ser humilhação, não, cara. E olha só como ficou a coloração da pele. Muito chamativa também. Muito vibrante, cara. Uma coloração, uma pigmentação muito boa. Excelente. Eu curti demais. Mas tem um detalhe. Ele não é tão macio igual o Jouto, tá? Ele é um pouco mais seco, cara. Isso mesmo. Então, isso já é um ponto negativo. Então, vamos começar, galera. Eu queria começar pelos pontos positivos. Vamos falar aqui os pontos positivos desse lá. O principal é o preço, né, galera? Que ele é bem barato. Muito barato mesmo. Se eu não me engano, eu paguei R$19 nesse lápis de cor aqui, galera. E o Jouto Super Minas, se eu não me engano, naquele de R$36, esse que eu acabei de colorir, cara. Eu acho que eu paguei R$68 a R$70, não me lembro. Mas eu sei que o preço dele tá um pouquinho mais caro. E se você for comprar a caixa aí de lata, você vai pagar muito mais caro. Então, galera, é algo caro assim. Eu sei que R$68 é barato para algumas pessoas, mas R$68 é muito caro para outras pessoas. Igual esse daqui, o Acrylex de R$16, R$19, é caro para algumas pessoas também, galera. Eu tenho a consciência disso, tá bom? E olha só como que vai ficando a coloração com o Acrylex, cara. Eu pude perceber aqui que ele não mistura tão bem igual o de outro. Dá para vocês verem nitidamente aqui na tonalidade de azul, cara. E tem um detalhe, galera. Eu estou fazendo apenas com algumas cores, pois lado de outro eu fiz com 36 cores. Aqui eu estou fazendo só com 24 cores. Então, pode até interferir um pouquinho no resultado final entre os dois aí, mas não vai ficar tanto assim também não, galera. Uma comparação aqui bem boa, até demais. Agora, começando a coloração do cabelo. Eu achei que ia ficar pior ainda do que os de outro, cara. Eu acho que vai dar ruim. Mas depois, galera, eu percebi que ele misturou super bem os tons de verde, cara. Já os de azul não misturou, mas já os de verde misturou muito bem. E eu só estou usando, galera, se eu não me engano, um lápis preto e um verde escuro. Somente isso. Lá no pontinho do cabelo eu vou usar o verde claro um pouquinho. Então, eu consegui fazer esse degradê aí de boa aí no caso do cabelo, cara. Então, ficou muito boa a mistura de cores aí do Acrylex Super Mini, galera. Ele também tem um detalhe. Ele também não é tão macio igual o Giotto. O Giotto é muito mais macio que ele. Também tem outro detalhe. Ele não esfarela tanto igual o Giotto. O Giotto esfarela muito mais do que ele, galera. Então, são detalhes assim que fazem total diferença. E outro ponto também, galera, é que ele é um lápis normal, cara. Ele é super mino. Ele é mais super mino do que o Giotto. Mas, galera, ele dá para apontar em qualquer outro apontador. Então, isso também já é um ponto positivo aí que vai de contrário ao Giotto. Então, galera, são esses pontos assim que é muito bom a gente parar e analisar direitinho para a gente ver qual que vale a pena ou não. E, galera, também vale ressaltar que a gente está falando aqui de uma comparação entre um lápis de cor caro e um lápis de cor barato. Então, galera, qualquer ponto negativo no lápis de cor caro, a gente fica super chateado pois a gente pagou caro naquele lápis. A gente espera que ele seja bom. E quando a gente paga super barato em um lápis de cor e ele tem vários pontos positivos, galera, é algo que a gente fica assim, caramba, nossa, que lápis de cor top. Eu paguei super barato. Então, é algo para a gente parar e analisar essa questão também, galera. E para finalizar o desenho, eu não podia deixar de fazer aquele fundo com aquarela, bem chamativo, não é não? E olha só como que ficou o resultado final dessa comparação aqui entre caro versus barato. Ou seja, galera, Giotto Supermina versus Aclex Supermina. E aí, galera, o duelo dos Supermina, não é mesmo? E eu curti muito o resultado dos dois, galera, na boa mesmo. Um dos de outro já esperava esse resultado, pois eu já estou acostumado a utilizar esse lápis de cor aqui. Eu apenas não tinha utilizado ainda os tons de verde. E eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas tirando isso, galera, na boa, ficou top demais. Na minha opinião aí, quase um empate, galera. Eu não quero que minha opinião interfira na de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês, cara, na boa. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Qual ficou melhor, caro ou barato? E aí, galera, dá ou não dá para poder fazer um desenho com um lápis de cor barato, com um material barato, dá sim, cara. Basta você saber as técnicas certas, que eu garanto que você vai fazer uma coloração até que melhor do que essa daqui. Só você treinar, ter paciência e dedicação, que eu garanto. Eu confio em você. Então, pare de reclamar e vá desenhar. E, galera, se vocês chegaram até aqui e ainda não deixou o like, esse é o momento de vocês deixarem o like. Olha só o conteúdo que eu acabei de trazer para vocês. Não merece, não, o like de vocês? Claro que merece. Então, galera, na boa mesmo, deixa o like. E, é claro, pô, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, que isso, pô. Vambora, rumo a 50k de inscritos. Eu conto com vocês, na boa mesmo. Muito obrigado de coração por ter chegado até aqui. Vocês são fera demais. Fique com Deus. Fica até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri